Fala senhores, beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo de boa? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal Shalom, Centro Automotivo, muito prazer, eu sou o Maicon Te convido a se inscrever nesse canal, galera, faça parte dessa família que estamos quase chegando a 27 mil inscritos Tá na lata, tá do lado aí já, tá? Se já não passamos quando esse vídeo subir Bom, vamos para mais uma videoaula, lembrando vocês que a gente está de férias ainda, tá? Tá? Então, mais pra frente, volta aos vídeos normais na oficina, bacana, mas ó, férias, muito bem E eu resolvi gravar uns vídeos, uma videoaula pra vocês entenderem Qual que é o vilão dessa vez? Que que é isso, Maicon? Selenóide da partida fria, meu irmão, vamos ver como que ela funciona Como funciona uma selenóide, quais os seus defeitos, tá? Isso daqui é de uma linha Fiat, tá? Ela está quebrada aqui já, ó Entrada e saída, tá vendo? Ela quebrou os caninhos, ela resseca a galera com o tempo, tá? E quebra os canos aqui, tá bom? Então, é uma entrada e uma saída e uma selenóide Como que funciona? Vamos entender? Pra que que é uma selenóide? Selenóide da partida fria é quando você usa etanol no seu carro Seu carro é reflexo, ele vai ter isso aqui, tá? O que acontece? Você usa etanol Quando você chega no outro dia cedo Pra quem sabe, o carro pra funcionar No etanol ele não vai pegar, tá? Uns pega, uns não A maioria não pega, por quê? Porque ele não tem a antenagem certa pra queima, tá? Então, o que que acontece? Na hora que você liga a partida O módulo vai entender que seu carro está abaixo de 40 graus Ele só vai acionar quando seu carro estiver abaixo de 40 graus Ele estando abaixo de 40 graus Ele vai ligar o motor da partida fria Que fica no reservatório de expansão Ela vai puxar a gasolina E vai distribuir, tá? Então ela faz isso aqui, ó Pum, pum Ela vai entrar e vai sair ao mesmo tempo E ela rapidamente corta Se não me engano é coisa de 2, 3 segundos Ela já corta, se não me engano Dá uns 30 ml mais ou menos de combustível É bem pouquinho, tá? Aí ele vai entrar e vai sair Vai jogar no coletor Ou vai jogar no TBI, tá? Do carro Pouquinho pra frente do TBI E não automaticamente ela já corta O carro vai pegar na gasolina E não automaticamente já entra o etanol E vai, como ele pegou Ele vai mantendo o carro esquentando, tá? É simples que ela funciona, tá? Mas, Mike, e aí? Se ela der problema? Se ela der problema, ela não vai pegar Ela tem problema de quê? Queimar a resistência interna, não funcionar Então, se a gasolina não vai abaixar E o carro vai... Não vai pegar, vai ficar ruim de pegar É o que a gente mais costuma fazer lá Costuma a gente pegar Outros defeitos Reservatório de expansão sujo com crostas Ele entope esse helenoide inteiro aqui dentro Se ele tiver... Sabe aquele reservatório que a galera De repente usava só gasolina Ficou com gasolina crostrada Em vez de limpar Usou o carro no etanol Então aquela sujeira pega, tampa Tampa isso aqui, ó Já era Ela funcionou e não vai acionar Ela não vai deixar passar o combustível Outro defeito que ela tem Que é perigoso Que é perigoso é o quê? Travar a silenoide aberta Mike, o que é travar a silenoide aberta? Ela... Cortar a resistência dela Porque é o seguinte Ela entra, trava e sai Ela entra e manda direto Então se você tá andando com o seu carro Ele vai entrar E vai sair Então se o seu carro funcionando Ele vai mandando gasolina aqui, ó Ela tá funcionando direto Ela não tranca mais E vai mandando combustível E vai... Exemplo, se o seu carro tá na gasolina Ele vai mandando gasolina Ele vai afogar Seu carro vai falhar E no caso mais grave Ele vai te dar um calço hidráulico Porque aconteceu Que eu arrumei uma meriva Há uns dois anos atrás Três anos, tá? Que deu o calço hidráulico Por causa desse aqui, ó Tá? Ele deu o calço hidráulico O cara andando E moeu Quase quebrou o pistão Quase quebrou o bloco, tá? Ele quebrou a biela no meio Trocamos Trocamos o silenoide Ficou top, tá? Então, é bem simples Como que ela funciona, tá? Ela é bem simples Às vezes Às vezes O motorzinho não funciona Pra mandar pra ela É... E a galera troca ela Tem que tudo Galera, tudo tem que fazer Testes, tá? Um scanner bom Hoje em dia Você pega você mesmo Faz o teste, tá? É... Pelo aparelho Via aparelho Mandando ela abrir e fechar Tá bom? Então você sabe Se ela tá boa ou não É bem simples Esses são os problemas dela Então você pega de vez Quando o carro falhando Porque ela tá injetando junto Já peguei ideia Export, já peguei várias Ela tá injetando junto, tá? E você não descobre de jeito nenhum Não dá nada no aparelho Porque ela tá mandando muito combustível Ela manda o carro queima normal E mais esse daqui Bacana? Bom Mais alguma outra coisa? Alguma outra dúvida Sobre a selenoide da partida fria? Na descrição Marca aqui embaixo Que a gente responde assim que possível Bacana? Até o próximo vídeo Fique com Deus E um abraço